Olá, seja bem-vindo a mais um Insight aqui no AAA. Eu quero começar o Insight de hoje mostrando para vocês essa belíssima garrafa que eu tenho nas mãos. É uma garrafa de Jack Daniels Rye Tennessee Straight Rye Whisky, produzido na destilaria da Jack Daniels. E aí você deve estar se perguntando, cara, o Alan enlouqueceu. Ele vai falar de bebida e descrever as maravilhas do sabor de um whisky do Tennessee aqui no AAA? O que uma coisa tem a ver com a outra? Muito bem. Eu comecei esse vídeo mostrando para você essa garrafa do Jack Daniels Rye Whisky para ilustrar um ponto de vista que é o ponto de vista central desse Insight. Eu não sei se você é familiarizado com a história da Jack Daniels. Jack Daniels é uma destilaria que existe lá em Lynchburg, no estado do Tennessee, há mais de um século. Eu não sei exatamente qual foi o ano em que a Jack Daniels foi criada, eu não estou encontrando aqui na garrafa, mas seguramente são mais de 100 anos de história, numa história que remonta lá antes até da lei seca americana e assim por diante. Se você tiver um dia a oportunidade, mesmo que você não seja um apreciador de whisky ou de bourbon, eu recomendo que você passe lá por Lynchburg e vá visitar a fábrica da Jack Daniels. É uma fábrica centrada nas tradições e na história da marca. O Jack Daniels é um whisky de cereal, típico do interior americano, que é destilado no carvão. A fábrica é uma experiência realmente muito interessante porque você observa gigantescos tonéis de carvão, onde a bebida ela é instilada a conta gotas dentro daquela estrutura e ela sai por baixo, produzindo o caráter único da bebida, segundo a fábrica e segundo os apreciadores de Jack Daniels. Lá na fábrica você tem toda a história dos fundadores, como é que a fábrica começou, você tem lá os documentos históricos, você tem a casa histórica, onde o cara mudou. Enfim, é uma empresa toda centrada em tradições. Vamos trazer isso para o nosso mundo corporativo. A gente ouve muito falar que quanto mais tradicional seja uma empresa, mais difícil é gerar inovação. Por quê? Porque uma empresa tradicional tipicamente tem uma cultura forte que está apegada a práticas muitas vezes centenárias e que torna muito difícil transformar a empresa de alguma maneira. Vamos voltar a Jack Daniels. Num dado momento da história, Jack Daniels percebeu que o consumo do seu whisky estava decaindo e era preciso pensar em formas de recuperar mercado e quem sabe até explorar novos mercados. Seguramente nesse momento apareceu uma dúvida nos seus gestores. Como é que nós vamos gerar inovação numa empresa que é centrada em tradição na história do Jack Daniels? Muito bem, essa resposta poderia vir imaginando-se um processo de criar novas bebidas ou de estender o nome Jack Daniels para energéticos, para sei lá eu que tipo de produto. E essa conversa poderia enveredar por caminhos, eventualmente até criativos, mas essa não foi a escolha do Jack Daniels. A escolha do Jack Daniels foi utilizar a sua tradição a serviço da extensão da linha de produtos. Jack Daniels não parou de fabricar Bourbons, não parou de fabricar whisks, mas ela criou várias possibilidades de explorar a sua capacidade inovativa, aliando isso à tradição. Esse exemplar que eu mostrei para vocês é um exemplo disso. Rye Whisky. É um whisky feito de um outro tipo de cereal. Quando você vai até um supermercado, uma delicatessen hoje, você vê a variedade de linhas de Jack Daniels que tem. Você tem o Jack Daniels Honey, que é misturado com mel, o que tornou a bebida mais apalatável para um público feminino que tipicamente não consumia a bebida original. Você tem o Jack Daniels Fire, que é um Jack Daniels com canela, que, diga-se de passagem, é uma cópia descarada de uma iniciativa feita por uma outra fabricante de Bourbons, mas que deu super certo, reforçando um aspecto que, eventualmente, nós trazemos aqui no AAA, que inovação não necessariamente tem a ver com originalidade, mas tem a ver principalmente com uma boa execução de boas ideias. E ao conseguir diversificar, ampliar o seu leque de produtos dentro de variações possíveis de um Rye Whisky, a Jack Daniels criou uma brutal inovação. E quando nós conseguimos juntar ideias inovadoras à tradição de empresas centenárias e que tem uma cultura forte, nós criamos um mix que é matador. E é isso que explica hoje, em grande parte, o sucesso do Jack Daniels. Um grande abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto